E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a bota States 1042 Na versão marrom Vou deixar ela aberta aqui já pra mostrar pra vocês por dentro, tá? É uma das botas mais vendidas aí pro pessoal que anda de big trail Que faz uns passeios mais longos e mais pesados Precisa de um equipamento que realmente segure a bronca Essa é a bota, tá galera? Solado, antiderrapante, impermeável E a resistência do couro dela é fenomenal Tem uma galera que viajou aí Tem a expedição no YouTube, vocês podem ver depois Eu vou deixar o link do vídeo aí também É bem legal, é bem resistente Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042, beleza? A gente envia pro Brasil todo, tá? E dependendo do local, o frete é grátis também A troca também, a primeira troca é por nossa conta, valeu? Qualquer dúvida, chama a gente aí nas perguntas do YouTube E não esquece, segue a gente aí E deixa um like no vídeo, valeu!